Nesta sexta, 27 de maio de 2011, aconteceu em todo o estado de Mato Grosso as votações para assessor pedagógico estadual. Aqui em Rodário Oeste havia somente a candidata Laura Nonato. Portanto, os profissionais de educação deveriam somente decidir se ela deveria ou não ficar como assessora pedagógica. Isso dividiu a comunidade educacional em grupos, o grupo do sim e o grupo do não. Após as apurações efetuadas pela Comissão de Apuração dos Votos, constatou-se que 166 pessoas votaram em não e 91 pessoas votaram em sim. O grupo do fim, revoltado com a derrota, se votou contra o atual professor pedagógico Nivaldo José de Souza. Eu vou dar parabéns aos professores para mostrar a capacidade deles, porque o não não é candidato. E simplesmente eles fizeram um voto de manifestação contra uma pessoa capacitada, estudada, que conseguiu passar na prova e quem não passou saiu fazendo chantagem, ameaçando os funcionários, fazendo tudo para votar no não. E o não não é candidato. E se a menina conseguiu passar numa prova difícil, ela é qualificada. Mostrou para o senhor Nivaldo que ele é incapacitado. Ele não tem capacidade para dirigir uma secretaria, que nem na prova ele não passou. O fato é que agora, um novo assessor pedagógico deverá ser definido por indicação política pelo governo do estado.